Olha que maravilha, uma Tiger 9mm da CO2 Brasil, supressor sobre cano de fibra de carbono, Red Dot Vector, cilindro de fibra de carbono, top das galáxias, e agora vou apresentar para vocês, aqui dentro da mochila, para montar, tem uma Tiger 6.35mm, também CO2 Brasil, ou seja, tem para todo gosto, 6.35mm, 9mm, está aí as máquinas, falou galera!